Música Bom dia a todos, havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos conforme o edital de convocação, cumprimentando o deputado Mink, deputado Aélica, deputado Luiz Paulo todas as assessorias, todos que nos assistem pela TV Alerj Passo ao item 1 da pauta, que são as emendas de plenário ao projeto de lei 536 de 2011 de autoria do deputado Dionísio Lins, que cria no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Comitê de Logística Reversa O novo parecer das emendas da Comissão de Saneamento Ambiental é favorável à emenda 3, contrário às emendas 1 e 4 favorável com subemenda modificativa à emenda 2 das emendas recebidas no plenário favorável às emendas 1, 4, 5, 6 e 9 prejudicadas às emendas 2 e 10 pela aprovação da emenda 1 da CCJ prejudicada à emenda 8 pela aprovação da emenda 3 favorável com subemenda aglutinativa das emendas 3 e 7 concluindo por substitutivo em discussão para discutir, presidente para discutir, deputado Carlos de Mink primeiro, saudar a todos ontem agradecer que eu aparecia da CCJ ao projeto dos incêndios e eu mal educado não observei não, vossa excelência está bem tretido no ouvido fazendo embargo auricular no presidente da casa verdade e também comunico que o projeto nosso que vai entrar amanhã aquele famoso do Rio Macaé eu fiz um acordo com o deputado Chico Machado garantindo muita água limpa para os boizinhos dele e aí firmou-se o acordo bom, presidente e deputados Érica e Luiz Paulo também a minha dúvida nesse projeto eu sei que a gente já está dando parecer pelas emendas nós temos a lei da logística reversa aqui no estado uma lei, lei antiga lei que institui a logística reversa uma lei ampla a minha dúvida é se esse comitê de logística reversa devesse ou não de alguma maneira está ligada a lei de logística reversa essa é a minha dúvida por quê? tudo bem, é diferente uma cria um mecanismo essa cria um comitê mas cria um comitê para quê? para verificar a execução da logística reversa que está prevista em uma lei específica a minha preocupação alguma das emendas eu mesmo não fiz essa emenda quer dizer, tem uma engolida de mosca aqui mas sempre poderia se mencionar porque não é esquisito tem uma emenda? não, tem uma referência é a lei federal de logística reversa no estado é, só faz referência sim, mas tem uma lei estadual que é posterior e é muito mais detalhada se houver prejudicabilidade não, não, não é prejudicabilidade eu queria fazer um link com a lei ou seja, porque veja bem não é esquisito tem uma lei que detalha toda a logística reversa e essa cria um comitê de logística reversa mas o comitê vai analisar o quê? imagino que entre outras coisas o cumprimento da lei os termos da lei que aliás já houve várias audiências públicas sobre essa lei com a Firjan, com a Inéia que a lei determina várias coisas que eles apresentam todo ano a declaração das embalagens que põe no meio ambiente a redução o apoio às prefeituras para elas recolherem embalagens e outras coisas então eu me pergunto é claro que o certo seria o mesmo ter feito uma emenda eu não fiz mas eu me pergunto eu já vi que o Luiz Paulo está inscrito talvez ele ele dê uma solução ou tenha uma interpretação que dirima essa questão vamos ouvir presidente Luiz Paulo o senhor acatou a emenda número 1 de plenário que é de minha autoria fica criado no âmbito do estado do Rio de Janeiro o comitê de logística reversa com o objetivo de criar uma estrutura de projetos e coordenadorias setoriais voltada para a questão dos resíduos sólidos e sua logística reversa e aí acrescentaria como uma subemenda criada pela lei número tal resolve perfeito o senhor faz a subemenda a emenda 1 eu passo a subemenda 1 ou então também poderia ser a duas também a do Luiz Paulo não é mas a duas está falando especificamente sobre resíduos sólidos sim mas a duas você menciona a lei ah tá bom é melhor não é melhor não eu concordo com essa subemenda eu acho que ficaria mais deputado Mink tem uma emenda de autoria de vossa excelência que foi recepcionada no substitutivo que é a emenda aditiva número 5 que coloca ali ó acrescente-se no parágrafo segundo a seguinte redação no caso das embalagens em geral e resíduos de embalagens o comitê criado pela presente lei seguirá o disposto na lei 8.151 de 1º de novembro de 18 então faz a menção a lei é a emenda de vossa excelência então foi acatada foi ah então já tá você tá na quinta não precisa na primeira ó das emendas de plenário favorável às emendas 1, 4, 5 que é a de vossa excelência tá bom e aí não precisa nem fazer a subemenda exatamente concordo já tá no texto afinal me enganei já tá então não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado cumprimentar o deputado Delaroli item 2 da pauta emendas de plenário ao projeto de lei 946-A de 2019 de autorismo do deputado Daniel Librelon que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual do trabalho social evangélico o parecer é favorável às emendas concluído por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado item 3 da pauta emendas de plenário ao projeto de lei 3.190 de 2020 de autoria do deputado Rodrigo Bacelar que instituiu o programa estadual de incentivo ao empreendedorismo para as populações imigrantes refugiadas e apátridas no estado do Rio de Janeiro o parecer é favorável às emendas concluído por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passo ao item 4 que foi retirado a pedido foi retirado da pauta a pedido do relator passo ao item 5 da pauta emendas de plenário ao projeto de lei 562 de 2023 de autoria do deputado Vinícius Cozolino Carlinhos BNH Giovanni Ratinho Carlos Mink Dionísio Lins Renata Souza Dani Balbi professor José Mar Léo Vieira Cláudio Caiado Felipinho Rabes Brazão que dispõe sobre a opção de nova lotação por policiais militares em virtude da doença de filhos cônjuges ou dependentes o novo parecer da emenda recebida da comissão de servidores públicos é favorável à emenda das emendas recebidas da comissão de segurança pública e assuntos de polícia contrário às emendas das emendas recebidas em plenário favorável com subemenda glutinativa das emendas 1 e 4 favorável com subemenda glutinativa das emendas 2 e 3 concluindo por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado item 6 projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco ele não está presente e não pediu para retirar vou manter então os pareceres emendas de plenário ao projeto de lei 3.655 de 2017 de autoria do deputado Atila Nunes que altera a lei 7.108 de 19 de novembro de 2015 para instituir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia de luta contra o HIV AIDS bem como implementar ações de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis DST e o HIV AIDS na campanha denominada dezembro vermelho parecer é favorável às emendas de plenário 2, 3 e 4 contrário à emenda número 1 em discussão para discutir para discutir e para a Délica Taquimoto presidente eu acho que essa proposta também deveria alterar a lei 5.645 de 2010 que trata do calendário oficial do estado do Rio de Janeiro que é dessa contribuição acho que acho que tem uma emenda deputada que já fez só um segundo também vou acordar aqui aqui ó já tem? a emenda da própria CCJ que institui no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia foi a própria emenda da CCJ que institui a emenda número 1 foi recebida no texto só para saber por que ele rejeitou a emenda 1 ele explica acho que o parecer não não explicou é a emenda de plenário emenda aditiva número 1 é a emenda de vossa excelência do deputado Siciliano e do deputado Bacelar é acho que não havia prejuízo mas não acho que não prejudica nada a cada um o que vocês acham? tem alguém na assessoria do deputado Fred aí que possa dirimir? essa 7.108 mas não é lei de calendário a 7.108 não a lei de calendário é a 5.685 é está mencionado errado a mudança está no parecer da CCJ de 2019 incluiu a 5.108 a gente trocou a lei trocou a lei errada então tem que corrigir isso e aí na verdade me parece aqui já entendendo como o deputado Fred age é que ele seguiu a lógica de não fazer imposição nas leis de calendário por isso que a rejeição da emenda número 1 então fazer só a correção de observância para fazer a correção do número da lei posso fazer uma declaração? vamos votar então encerrada a discussão em votação se os que aprovam permanecer como estão aprovado para declaração de voto deputado Mink eu voto favoravelmente eu queria dizer para vocês o seguinte a primeira lei que eu fiz na minha vida há mais de 30 anos atrás foi uma lei pedida pelo Betinho que era de controle do sangue para fazer o exame do HIV antes do sangue ser transfundido a maioria que nem era nascida ainda né depois depois o Betinho pediu para eu acrescentar nessa lei de controle a hepatite C que na época deputado Delarone nem se sabia que existia hepatite C que foi o que acabou detonando o Betinho junto com a quebra da imunidade por causa do HIV ele era hemofílico hemofílio o Enfio todos os irmãos agora em vista disso que aconteceu deputado Amorim em vista dessa desgraceira deputado Delarone dos órgãos transplantados com HIV eu entrei com o projeto modificando aquela minha lei de 30 anos atrás e colocando uma série de cuidados em relação a quem faz os exames inclusive colocando o hemocentro como prioridade e só ir para outra se ele não puder e ainda assim se é uma coisa por licitação vendo as condições ou seja em vista dessa desgraceira eu entrei com o projeto para modificar uma lei de 30 anos atrás exatamente de prevenção do HIV era apenas esse informativo que eu queria dar aos colegas parabéns obrigado obrigado nada então passemos ao item 7 da pauta projeto de lei 2222 de 23 de autoria do deputado Anderson Moraes que altera a lei 9848 de 9 de setembro de 22 que cria o programa sou jovem sou empreendedor no âmbito do estado do Rio de Janeiro e dá outras providências na forma que menciona o parecer é pela legalidade em discussão senhor presidente deputado Luiz Paulo para discutir essa lei aí essa proposta fala alto porque o etarismo só pode ser empreendedor se você é jovem se não for jovem não pode na verdade eu estou querendo ver aqui o que ele acho que não tem nada de então não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado se eu não me engano essa lei é de minha autoria e tem a lei que ele está modificando então o protagonista o autor do etarismo fui eu que estava nos pão e ele não corrigiu quando for a plenária a gente amplia para ser jovem ser de meia idade ser velho o etarismo todos serem empreendedores sem exceção item 8 da pauta projeto de lei 2717 de 23 de autoria do deputado Tandes Vieira em que ficam as concessionárias prestadoras de serviços públicos no âmbito do estado do Rio de Janeiro obrigadas a publicizar na íntegra as atas das reuniões realizadas o parecer é pela constitucionalidade deputado Luiz Paulo só me dá a vista por uma sessão lógico projeto com vista para o gabinete deputado Luiz Paulo 9 da pauta projeto de lei 4946 de 21 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que veda o desconto de contribuição sindical na folha de pagamento de servidores públicos no estado do Rio de Janeiro o parecer do deputado Fred Pacheco é pela legalidade para discutir para discutir deputado Pratico ti, presidente Presidente e Autor Vossa Excelência tem uma dupla dupla condição aí olha nós verificamos a assessoria verificou há uma lei federal que é a 13467 que altera várias coisas da CLT e tem os artigos 579 582 portanto da lei federal que dizem o seguinte só vou ler o caput do 5 imagina quantos artigos tem essa lei esse é o artigo 579 a lei é um dicionário o desconto da contribuição sindical está condicionado a autorização prévia expressa dos que participam de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal esse é o 579 e o 582 os empregadores são obrigados a descontar na folha de pagamento relativa a contribuição que autorizaram prévia expressamente o seu recolhimento tal 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 então o que eu queria discutir com vossa excelência presidente e autor é que ao vedar a minha pergunta se vossa excelência não está contrariando uma lei federal que determina que tendo prévio consentimento a lei me permite rapidamente é uma lei ampla inclusive é uma lei que desde a década de 40 foi o primeiro grande compilado legislativo para proceder alterações de grande volume na CLT que é uma lei da década de 40 o fato é que a minha proposição ela 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 colide apenas incide apenas nos servidores não nos seletistas portanto são dois aspectos que eu quero enfrentar nessa lei o primeiro deles obviamente tem um caráter ideológico que é a questão do associativismo via sindical que de certa forma fica estimulado uma vez que o desconto pode ser realizado em folha esse é o primeiro ponto eu defendo a tese de que o associativismo ele é mediante solicitação e nada maior do que a própria demonstração de solicitação de vontade de ânimos de se vincular num sindicato que a sua própria contribuição voluntária a outra questão é de aspecto econômico de fato porque existe todo o emprego de uma máquina pública em prol dos sindicatos para fazer esse desconto toda a tramitação dos sindicatos e dos descontos sindicais que incide em convênios com instituições bancárias dedicação de uma parcela de servidores da CEPLAG justamente para ficarem debruçados dedicados para esse tipo de desconto haja visto o volume de sindicatos de associações de representações o que dá uma demanda para o servidor que necessariamente não tem reversão nenhuma para o interesse público a não ser o interesse sindical então são esses dois aspectos agora assiste a razão a vossa excelência no que diz respeito a essa essa legislação federal mas que se aplica exclusivamente aos funcionários em regime de CLT e não dos servidores públicos deputada Érica presidente corroborando com o deputado Mink e mesmo depois da sua fala essa proposta eu acho que a gente precisa reforçar que trata de uma matéria disciplinada pela consolidação das leis de trabalho que no artigo 582 da CLT se me permite só uma pequena parte a consolidação das leis de trabalho ela se aplica exclusivamente para o servidor para o funcionário seletista eu estou legislando para o servidor público para o estatutário portanto não tem aplicação da CLT É, mas eu estou compreendendo que a gente está falando sobre direito do trabalho então eu acho que nessa compreensão eu acho que essa esse projeto ele adentra em matéria de competência privativa da União e disciplinada as normas do direito do trabalho Deputada Érica insisto na tese é só sobre servidor público as normas trabalhistas contempladas na CLT na consolidação das leis de trabalho elas exclusivamente fazem direito para as relações trabalhistas para as relações seletizadas para a relação estatutária é aspecto meramente direito administrativo e na verdade o que eu estou pretendendo regular é procedimento no âmbito da administração pública de realizar ou não desconto eu entendo que é uma matéria que gera controvérsia sobretudo dos defensores do sindicalismo da atividade sindical mas é esse o cerne da questão mas é uma questão de mérito compreende na realidade a gente está legislando sobre aspecto meramente não é nem de servidor é de procedimento no âmbito da administração não estou nem adentrando ali no direito ou não do servidor público mas a minha defesa que não assiste razão salvo o melhor juízo na questão da aplicação da lei federal é justamente porque não se trata de relação seletizada mas de relação de servidor estatutária o seu projeto tem dois artigos o artigo primeiro diz que fica proibido no âmbito do estado do Rio de Janeiro o desconto da contribuição sindical na folha de pagamento dos servidores públicos no âmbito do estado do Rio de Janeiro dentro da sua lógica esse artigo primeiro não fica proibido o desconto obrigatório que não está dito aí no parágrafo único vossa excelência diz que a proibição desconto que se refere ao caput do artigo primeiro não poderá ser superada pela autorização individual emitida pelo servidor aí senhor presidente o senhor está invadindo a competência do servidor poder autorizar o desconto em folha eu concordo com vossa excelência que o obrigatório o senhor está legislando sobre funcionário estatutário e obrigatoriamente não é porque o sindicato decide que tem que fazer o desconto agora se o servidor autoriza o desconto eu vou lhe dar aqui diversos exemplos que não é sindicato se a erge sociedade dos engenheiros e arquitetos do estado do rio de janeiro qual eu sou sócio desde o estado da guanabara eu autorizei 50 anos atrás que essa mensalidade seja descontada em folha e o é a fundação do departamento do estado de rodagem que é a minha origem tem uma associação de funcionários que eu autorizei não é um sindicato é uma associação porque não tem um sindicato do servidor público que eu autorizei a descontar em folha vamos aqui para a Lerge nós deputados nós somos seletistas até porque nós descontamos para o INSS não somos seletistas a gente não tem carteira assinada nós somos seletistas seletistas não nós temos um contrato de 4 anos não é sobre o manto da CLT é sobre o manto da CLT eu desconto para o Rio previdenciário senhor presidente a excelência está discutindo a questão previdenciária sim a questão seletista a gente não está sob o manto nosso regime de trabalho ele não é ele não é nós não somos estatutários senhor presidente mas também não somos seletistas mas o ponto de vista do desconto é para o INSS previdenciário desconto previdenciário mas não é seletista sim mas seletista é quem está trabalhando sobre o manto mas estatutário nós não somos apesar de termos feito um concurso público que é a eleição agentes públicos tem um regime de seletia e a gente por livre iniciativa não desconta para o IPA Lerja é porque a gente quer o IPA Lerja não pode nos obrigar vamos lá associação o Nali o Nali eu cheguei aqui eleito a primeira vez o senhor no papel o senhor quer descontar para o Nali perfeitamente sou o sócio da assembleia mais antigo da Nali esse é um exercício individual ele é insuplantável agora concordo com a excelência sua excelência votar que o desconto obrigatório sindical não pode porque aí está acima do desejo individual o que eu estou aqui me colocando o contrário é o parágrafo único e o senhor botar o obrigatório lá no caput só eu tenho CAERG FUNDERG mas na prática o Nali e IPA Lerja porque tudo que tem associação se chegar para mim eu digo opa bota em folha mas se me permite uma parte deputado Paulo para que esse desconto aconteça não é necessário só o desejo do servidor ou do empregado ou seja lá qual o regime jurídico for é necessário que essa associação para o qual vossa excelência está querendo descontar que ela tenha um convênio com o pagador exemplo se eu quiser descontar para uma associação dos defensores das cutias do campo de Santana causa nobre mas não necessariamente descontar em folha aliás vou comunicar a essa associação que vossa excelência deseja contribuir não descontar em folha tem que obrigar a associação ter convênio com o meu órgão pagador o que eu estou querendo refutar é que houve na última década uma proliferação de sindicatos de natureza de natureza de servidores e para um sindicato de natureza de servidores existir ele não passa justamente porque não é seletizado pelos ditames impostos pela CLT tem uma sessão especial da CLT que salvo engano vai do artigo em torno do artigo 200 da CLT que especifica as regras do direito coletivo então para os sindicatos dos empregados tem toda uma burocracia um trâmite de área de abrangência regional e submissão à corte existe lá um conjunto de câmaras no Tribunal Regional do Trabalho exclusivamente para os dissídios coletivos e para o tratamento aos sindicatos quando se trata de servidores públicos não tem esse regramento porque nós não estamos os servidores não estão sujeitos ao Tribunal Regional do Trabalho portanto houve uma proliferação de sindicatos o que tem obrigado o governo do estado a realizar uma série de convênios para sindicatos que muitas vezes trepam a competência um no outro vou dar um exemplo ontem a gente discutiu aqui a lei orgânica da polícia civil e tinham N sindicatos da polícia civil aqui dentro sindicato específico por carreira por gradação da carreira um sindicato geral de policiais civis e todos esses querendo desconto obriga que a CEPLAG trabalhe exclusivamente para atender os sindicatos na realização desses convênios e o pagamento dos descontos em folha concordo que o associativismo do servidor é livre ele pode livremente se associar ao sindicato que bem entender o que eu estou querendo contrapor com essa lei é simplesmente que esse desconto seja em folha se ele quer se associar ele vai lá e paga o boleto no banco ou faz um pix ou faz o que bem queira presidente olha só querendo entender a sua razão que em parte ela é correta então o senhor tinha que dizer que o poder executivo não promoverá descontos em folha dos sindicatos que não tiverem devidamente conveniados registrados catalogados qualquer que seja o adjetivo com o poder executivo o que no meu entendimento da excelência não pode é vedar genericamente o cidadão não poder se houver legalidade fazer o desconto em folha porque senão terá que acabar com tudo isso que eu já lhe falei para trás mas essas associações todas elas vêm ao poder público e fazem sim mas eu concordo um sindicato para descontar em folha ele tem que ser acolhido pelo poder público cumprindo todas as regras legais quanto a isso eu não estou discordando de vossa excelência senão eu me reúno comigo e formamos o sindicato do CBD e aí vai descontar em folha 10% dos salários não pode tem que ter uma regra para isso mas tendo a regra a opção a gente pode suprimir o parágrafo único acho que melhor o texto também acho vossa excelência aceita a incumbência então de ser o novo relator e suprimindo o parágrafo único mas a gente pode concordar e acordar acho que está acordado mas é só porque o deputado Fred que o relator não está aqui está bem deputada Érica aceita? ok para mim porque aí fica superado no artigo primeiro a gente emenda para nós não era melhor botar essa ideia do Luiz Paulo proibidos que não forem conveniados não seria melhor assim? mas a gente emenda em plenário e aí suprime o parágrafo único essa questão levantada pelo deputado Luiz Paulo está suprimida porque aí a vontade e aí ele faz até por analogia até uma correspondência com a legislação federal atinente à legislação do trabalho a gente emenda em plenário e aí faz as emendas que vai receber uma chuva de emenda também então a excelência aceita então vou designar o deputado Luiz Paulo como novo relator e aí o parecer passa a ser pela legalidade com emenda suprimindo o parágrafo único pode ser deputado Mink e aí vai a plenária e recebe as emendas eu ainda gostaria mais que fosse a ideia do Luiz Paulo que proíbe mesmo que tenha autorização dele se não for conveniado mas tudo bem é mas isso é natural tá bom então encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei número 10 da pauta projeto de relatoria deputado Luiz Paulo 1199 de 23 de autoria do deputado Andrezinho Siciliano que determina o tombamento da casa de Mendes por interesse social histórico e cultural no estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Luiz Paulo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 11 da pauta projeto de lei 2121 de 23 de autoria do deputado Carlinhos BNH que declara como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro o arraia da ajuda de Nova Iguaçu realizado no município de Nova Iguaçu para aparecer deputado Luiz Paulo juridicidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 12 da pauta projeto de lei 2959 de 24 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que dispõe sobre material utilizado em pulseiras de identificação de acesso a locais no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer deputado Luiz Paulo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 13 da pauta projeto de lei 2978 de 24 de autoria da deputada Elika Takimoto que declara o bloco de rua meninas assanhadas como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Luiz Paulo pela juridicidade com emendas suprimindo a palavra assanhadas não pode deputado Elika assanhada não pode mas é o nome do bloco o que você vai fazer meninas meninas cativantes a juridicidade podia ser meninas charmosas e misteriosas já vê o mic com seu charme não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 14 da pauta projeto de lei 3253 de 24 de autoria da deputada Verônica Lima que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o mês da valorização da dança do passinho a ser comemorado no mês de setembro para aparecer deputado Luiz Paulo legalidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 15 da pauta projeto de lei 3727 de 24 de autoria do deputado Elton Cristo que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 instituindo o dia do não me perturbe para aparecer deputado Luiz Paulo isso vai mudar o mundo eu acho que todo dia deveria ser o dia do não me perturbe hein deputado Amorim a gente podia estender para todos os dias não mas eu estou entendendo que como veio do deputado Cristo não me perturbe o Cristo em discussão legalidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de relatoria do deputado Guilherme Della Arolla 16 da pauta 1635 de 23 autoria do deputado Rodrigo Amorim que dispõe sobre obrigatoriedade de comunicação consumidor pelo estabelecimento que comercializa ciclomotores da necessidade de registro licenciamento bem como da necessidade de autorização para condução de ciclomotor em vias públicas deputado Guilherme Della Arolla em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projetos de relatoria da deputada Élica Taquimoto 17 da pauta projeto de lei 2292 de 23 de autoria da deputada Verônica Lima que declara como patrimônio cultural turístico e material do estado do Rio de Janeiro o Museu da Maré deputada Élica para aparecer constitucionalidade em discussão com invasão de competência da deputada Renata Sousa verdade o PT se disputa o PT se disputa em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 18 da pauta projeto de lei 2311 de 23 de autoria do deputado Renato Machado que institui o programa estadual de valorização da mulher pescadora profissional artesanal no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputada Élica constitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado lembrando que o deputado Renato Machado presenteou pelo menos a mim com um peixe há algum tempo atrás aí poderia fazê-lo novamente tinha promessa não se cumpriu dia 19 mas é um cumpra-se dia 19 cumpra-se a promessa 19 da pauta presente de peixe não é bom sinal não projeto de lei 3653 de 24 de autoria do deputado Jair Oliveira que declara a festa do pinhão de Visconde de Mauá como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro o parecer do deputado Vinícius Cosolina pela constitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 20 da pauta projeto de lei 3738 de 24 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que altera a lei número 3900 de 19 de julho de 2002 para incluir o inciso 35 parágrafo 4 e o parágrafo 5 no artigo 5A o parecer do deputado Vinícius Cosolina pela constitucionalidade com emendas em discussão eu queria discutir deputado Luiz Paulo ontem eu assinei um projeto de lei em plenário assinei o apoiamento de que tratava da mudança do tratamento em relação aos cães e agora tem aqui do Amorim esse projeto de lei que está mexendo a 3900 que a gente está reformulando deputado Carlos Mink integralmente eu só vejo um jeito de contornar isso como eu já disse aqui a 3900 está absolutamente mutilada se você ler a 3900 tem mais letra azul do que preta isto é tudo é modificação então a mim me parece o deputado Carlos mim deputado Amorim na hora que a gente mexer na 3900 e revogá-la talvez fosse um caminho interessante só para uma reflexão todos esses que fizeram projetos mais recentes e que estão com mandatos serem coautores do projeto como um todo para que também ninguém se sinta prejudicado prejudicado uma outra solução uma outra solução poderia ou na CCJ a CCJ já passou em alguma comissão a gente incorporar o que não choca com outros sim querido mas para incorporar tem que dar com a autoria isso que eu estou dizendo porque se o pedido do projeto for anterior ao nosso você está entendendo? Entendi Então a única forma de resolver isso já que ela tem que ser vista todo mundo que está com mandato e alterou por causa da sua alteração que vai ser incorporada passa a ser eu acho que eu tenho uma outra sugestão alguém aceita chocolate? Não, obrigado eu tenho uma outra sugestão eu sugiro eu acho que nesse caso é o sobrestamento de todos os projetos de lei que pretende alterar o código estadual de proteção aos animais no âmbito do estado do Rio de Janeiro já que o mesmo pode ser revogado com a aprovação do novo código e as propostas perderem seu objeto então essa sugestão de sobrestamento não contempla? Não não? pelo seguinte eu posso pedir um sobrestamento de tudo que vier depois do que a gente apresentou do que veio antes não deixa eu fazer uma proposta mais simples vamos votar esse projeto a ideia do Luiz Paulo não é má mas eu quero analisar melhor porque tem que ver quantos projetos são se eles chocam se eles não chocam vamos fazer assim vamos aprovar esse que está na pauta normalmente mas terão outros tá bom mas a gente pensa com mais cão eu gostaria de ver todos esses que alteram e ver o que choca o que não choca com mais cão vamos aprovar esse projeto aqui vamos analisar essa ideia do Luiz Paulo vou pedir também para a assessoria levantar esses todos que foram recentemente aliás o doutor Fernando Amorim tinha uma ideia parecida em relação a isso tudo que altera 3.900 exatamente vamos fazer um levantamento e resolver o que fazer consultando também os autores minha ideia é assim vamos aprovar esse como está vamos fazer um levantamento ver o que muda consultar os autores se eles querem ou não querem mas eu não estou eu não estou criando impeditivo de tramitar esse não nenhum impeditivo é de lei o cara apresentou o projeto e tem que tramitar mas quanta proposta vamos analisar mais adiante tá bom meu eu não tenho sua dose de ciúme mas vamos em frente o mais ciumento de todos da CCJ é o deputado é o deputado Luiz Paula ele às vezes nem quer que eu elogie e mencione o nome da sua espetacular assessora que está ao lado cada vez que eu menciono o nome e elogio ele fica roxo apenas roxo e agora não é isso é o seguinte volto a dizer o 3.900 virou uma colcha de retalhos ele tem que ser revogado mas aqueles deputados que tiveram com mandato e tiveram leis aprovadas modificando e ele vai estar incorporado na nova redação no meu entendimento eles têm esse direito mas essa é a minha opinião eu não nego só quero analisar melhor vamos avançar muito bom assistir o deputado Min que é um comunista inveterado defendendo a propriedade injúria, calúnia e difamação você pode contratar um advogado não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 21 da pauta projeto de lei 4455 de 21 de autoria do deputado Daniel Librelon que institui o programa de prática de atividades físicas e desportivas por policiais civis e militares determina a sua incorporação nas rotinas dessas corporações de forma facultativa a cada policial o parecer é pela constitucionalidade com emendas uma questão presidente deputado Min essas emendas suprimem o oitavo suprime o 5 o 5, o 6, o 7 e o 8 o oitavo também suprime quase tudo tá bom então tá porque o oitavo é aquele que a gente já resolveu que não poderia que diz que tem que ter dotação etc etc tá bom em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação o senhor Rodrigo Bacelar parecia pela constitucionalidade com emendas concluído por substitutivo em discussão o senhor Rodrigo Bacelar olha só ela tá aqui me lembrando que eu e o Valdeque também é de Niterói fizemos já um projeto de em relação a ao dia ao dia de a manjar e a festa de a manjar então eu queria pedir vista por uma sessão pra ver se há compatibilidade perfeito vistas então concedidas ao deputado Luiz Paulo 25 da pauta projeto de lei 3.999 de 2024 de autoria do deputado Arthur Monteiro que denomina rodovia Constantino Gaspar a rodovia RJ 166 que liga o distrito de Euclidelândia no município de Cantagalo ao município de Macuco pareceria pela legalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 26 da pauta foi retirado pelo autor 27 da pauta projeto de lei 37.98 de 24 de autoria do deputado Renan Jordi que reconhece a relevância do beat tênis como prática esportiva e de lazer no estado do Rio de Janeiro Sr. Presidente deputado Luiz Paulo eu também quero vista por uma exceção porque eu já condecorei premiei fiz projeto em relação ao beat tênis quando ele estava aqui se iniciando então quero ver se há compatibilidade com com os projetos é projeto ou já virou lei? não coisa antiga de décadas já vivo se você decidir o número a gente pode enfrentar a prejudicabilidade mas deixa eu ter essa segurança de eu ver como a gente não podia ficar sem novidades deputado ministro deputado Luiz Paulo é atleta de beat tênis só faltava essa ele deve ser técnico ele deve ser técnico olha só aliás queria comunicar a todas que a seleção da Lerje vai jogar no mês de novembro no estádio do nosso voltaço quanto um time local e nos próximos cinco dias eu como técnico divulgarei a convocação deputado Amorim anda afastado dos gramados há muito tempo verdade Jesus vai ter o reforço do Renan Jordi agora deputado Renan Jordi vai reforçar o time tomara que ele fique até 14 de dezembro que o jogo será no Maracanã bem não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação foi retirado projeto com vista para o deputado Luiz Paulo vou para o 28 28 projeto de lei 2930 de 24 de autoria do deputado Tiago Rangel que denomina a estação de barcas de charitas localizada na cidade de Niterói estado do Rio de Janeiro como estação Paulo Gustavo Amaral de Monteiro ou estação ator Paulo Gustavo para aparecer deputado Luiz Paulo nós temos um acordo aqui em plenário da CCJ aparecer pela constitucionalidade com três emendas pela constitucionalidade com emendas em discussão nós mexemos na lei 6036 não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação só uma pergunta para o Luiz Paulo o que ele põe nome tal ou nome tal vossa excelência corrige isso porque não teria que dizer um nome que fica pode ser isso mas também pode ser aquilo as estações de barca abaixo relacionadas passam a ter os seguintes nomes os seguintes nomes estação autor Paulo Gustavo na estação de barca de Charita situada na cidade de Niterói no estado do Rio de Janeiro então vossa excelência deixou um nome é porque na emenda original era ou esse é o meu ponto vossa excelência corrigiu isso corrigido seguramente graças a vossa assessora que eu não posso elogiar aqui no público para o vossa excelência não ficar roxo de ciúme fazer o que tem que concordar em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 29 projeto de lei 3309 de 24 de autoria da deputada Elika Taquimodo que declara patrimônio cultural e material turístico do estado do Rio de Janeiro ao bloco de carnaval PINC bloco da cidade de Campos dos Goitacazes e da outras providências para aparecer deputado Luiz Paulo aparecer pois juridicidade como emenda suprimendo o artigo segundo que define procedimentos o poder executivo diz o seguinte poder executivo através de seus órgãos competentes apoiará as iniciativas que visa a valorização e divulgação deste bem material apoiará determinativo por isso que foi suprimido em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passo ao 30 da pauta projeto de lei 31 19 de 24 de autoria do deputado Anderson Moraes que declara como patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro a cocada de Muriqui e declara o distrito de Muriqui em Mangaratiba como a capital estadual da cocada para aparecer deputado Guilherme Delaroli Muriqui é um macaco né Miki é o maior primata da América Latina não sabia que macaco gostava de cocada gosta de coco cocada e não se diz se é branca ou preta ou cocada ser politicamente correta abrangeu todo o espectro até a cocada parda também condicionalidade com emendas o som do deputado Delaroli acho que está não que estou longe mesmo senhor presidente pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 31 da pauta projeto de lei 1713 de 23 de autoria do deputado Daniel Librelon que institui o programa de incentivo a capacitação e mediação de conflitos para gestores da administração pública dos órgãos do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Elika Takimoto anexação ao projeto de lei número 3277 traço A barra 2017 presidente em discussão 32 77 3277 de 2017 isso em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada o relatório da deputada Elika pela prejudicabilidade pela anexação 32 da pauta projeto de lei 2888 de 24 de autoria da deputada Marta Rocha que institui no âmbito do estado do Rio de Janeiro a campanha estadual de saúde bucal da pessoa idosa para aparecer deputada Elika Takimoto constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 33 da pauta projeto de lei 2914 de 24 de autoria da deputada Renata Souza que declara como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro o bloco de carnaval se benzigdar em virtude da sua relevante contribuição cultural para a tradição dos blocos de rua de carnaval do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputada Elika Takimoto constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 34 da pauta projeto de lei 3852 de 24 de autoria da deputada Marina do MST que altera a lei 6036 de 9 de setembro de 2011 denominando como Cícero Guedes o trecho da rodovia RJ 194 que compreende o município de Campos dos Goitacazes Rio de Janeiro aparecer deputada Elika Takimoto juridicidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão deputado Luiz Paulo é muito comum os parlamentares dessa casa não conhecerem o conceito de trecho trecho tem que ir do ponto A ao ponto B aqui então estou subentendendo que a 194 vai passar esse nome na divisa de Campos com o município com o município X até sair de Campos com o município Y mas não custava ter dito né trecho ou quilômetro né sim mas trecho ponto inicial ponto final vossa excelência como projeta pela juridicidade com emendas eu tenho que pegar o mapa rodoviário para ver é que aí só acrescenta no texto para ele tramitar com a ok mas tem que ver como é que ela aí não muda o parecer que já está com juridicidade com emendas aí só completa é só pegar no mapa rodoviário e ver qual o limite que ela é pedi lá para a assessoria da deputada Marina estabelecer o texto em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 35 projeto de lei 3914 de 24 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a criação no âmbito do estado do Rio de Janeiro da política estadual de conscientização sobre a importância da consulta ginecológica na adolescência para aparecer deputada Érica né deputada Érica Taquimoto constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 36 da pauta projeto de lei 3915 de 24 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a instituição do programa Feira da Mulher do Campo no estado do Rio de Janeiro e da outras providências o vê aí o 35 senhor presidente 3.915 35 3.914 3.914 de 24 é que está suprima-se o artigo 9 do 3.915 na emenda superfície não é 15 é 14 e o artigo 9 é esta lei entre vigor na data da sua publicação tem que suprimir o oitavo então então a gente é só trocar já foi já foi proclamado o resultado mas foi pela consternidade com emendas é só é só consertar então é só consertar é fácil aliás perceber de onde vem esse erro porque no seguinte é suprimir o oito é suprimir o nove do 3.915 acabou sendo o mesmo parecer nesse 35 foi um erro de digitação mas de qualquer forma tem duas emendas tem a supressão do artigo oitavo e tem a correção do ah tá está suprimindo o oitavo copiou e colou nos dois botou emenda e emenda nos dois então eu vou chamar os trabalhos a ordem para cantar o 35 de novo e a votação é pela constitucionalidade com emendas são duas não é uma só é só trocar o 15 ela suprime o artigo 7 também é duas sétimo e oitavo tá certo sétimo e oitavo estamos com emendas perfeito então não precisa falar de novo 36 36 é o projeto de lei 3915 de 24 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a instituição do programa Feira da Mulher do Campo no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências para aparecer deputada Élica Taquimoto constitucionalidade com emenda Mariana do MST em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 37 da pauta projeto de lei 323 de 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que dispõe sobre obrigatoriedade de disponibilização e manutenção de desfibrilador cardíaco externo automático DEA nas ambulâncias tipo B, C e D utilizadas na rede pública e privada de saúde do estado do Rio de Janeiro o parecer do deputado Vinícius Cosolino foi pela constitucionalidade com emenda suprimindo artigo 7 em discussão não sei se a gente pode legislar sobre o privado mas em plenário a gente não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 38 da pauta projeto de lei 2214 de 20 de autoria do deputado Brazão que dispõe sobre as obrigações das empresas de call center no âmbito do estado do Rio de Janeiro em relação aos seus usuários e das outras providências o parecer do deputado Vinícius Cosolino é pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 39 da pauta projeto de lei 6379 de 22 de autoria do deputado doutor Deodalto que dispõe sobre a lei estadual de atenção a gagueira e a pessoa que gagueja no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências o parecer do deputado Vinícius Cosolino é pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o que que vossa excelência está rindo estou rindo deputado Luiz Paulo eu entrego logo deputado Luiz Paulo o que que vossa excelência está com esse olhar insinuante são meus pensamentos eu tenho a capacidade daqui de ler os pensamentos deputado Luiz Paulo os pensamentos são absolutamente privados indecifráveis e inconfessáveis ainda bem eu os decifro as vezes como agora por exemplo em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 40 da pauta projeto de lei 3191 de 24 de autoria do deputado Munir Neto que altera a lei 7801 de 5 de dezembro de 2017 que institui o dia da prevenção da síndrome alcoólica fetal SAF a ser comemorado anualmente em 15 de setembro o parecer do deputado Munir Escozolina pela constitucionalidade com emendas concluído por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado poderia ser pela legalidade o parecer que é alterando mas está certo 41 da pauta projeto de lei 3427 de 24 de autoria do deputado do brasão que obriga os alojamentos os hotéis as pousadas e os estabelecimentos similares localizados no âmbito do estado do Rio de Janeiro a disponibilizar gratuitamente balança para os hóspedes pesarem as suas bagagens parecerem pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado pedir autorização ao plenário para votação em bloco dos projetos cujos pareceres versam sobre constitucionalidade anexação prejudicabilidade aqueles que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovada a votação em bloco passemos ao bloco da inconstitucionalidade que vai do projeto 43 ao 48 porque o 42 foi retirado de pauta em discussão o projeto 43 ao 48 para discutir o 43 para discutir o projeto 43 então eu vou cantar o 43 tá projeto de lei 43 da pauta o projeto de lei 846 de 23 de autoria dos deputados Erika Takimoto Renato Machado e Yuri que institui o sistema estadual de promoção a segurança nas unidades e estabelecimentos de ensino públicos e privados do estado o parecer original é pela inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação legislativa não desculpa o parecer o parecer original é pela anexação ao projeto de lei 689 de 23 aí saiu com pedido de vista para a deputada Erika Takimoto na oitava reunião ordinária com voto separado pela constitucionalidade depois foi retirado na décima quarta reunião e agora apresentado o parecer pela inconstitucionalidade concluído pela transformação em indicação legislativa para discutir deputada Erika presidente demais colegas o projeto de lei tem por objetivo a construção contínua de políticas públicas de incentivo e aperfeiçoamento para ações de promoção de segurança de alunos profissionais em um órgão composto por instituições e entidades estaduais isso posto acho que a gente pode ver que o projeto em tela não tem similaridade com o projeto número 689 barra 2023 que pretende alterar a lei estadual número 3469 de 28 de setembro de 2000 que institui o programa estadual de segurança nas escolas o meu projeto número 846 barra 2023 é um projeto onde fica instituído o sistema estadual de promoção à segurança de ensino é um projeto muito maior muito mais amplo que o 69 barra 2023 fora isso no artigo terceiro ainda mostra como será composto esse sistema estadual de promoção à segurança do ensino composto inclusive por titulares de vários órgãos e entidades e eu cito alguns são 15 órgãos que tem no projeto de lei o membro titular por exemplo de um órgão estadual da ciência e tecnologia e inovação o membro de um órgão do ministério público estadual o membro da representante do conselho tutelar e compreendo que a gente tem legislação sobre isso mas compreendo também que a legislação é muito esparsa e desconcentrada a respeito das propostas do enfrentamento do tema então por tudo isso eu fiz essa proposta dessa lei no sentido de concentrar essa discussão e a integração da política pública e da segurança no âmbito educacional em um órgão composto pelas instituições interessadas é isso para discutir para discutir deputado 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 é eu entendo uma parte da vossa fala é para mostrar porque que não cabia anexação mas na verdade o que a gente está votando é um parecer pela inconstitucionalidade aparentemente foi superado esse ponto pela transformação indicação exatamente então o que eu ia propor deputada élica no sentido de dentro do que vossa excelência diz salvar o vosso projeto que é bom eu proporia que a gente tem na CCJ esse costume a questão dos programas então eu acho que se instituir o programa estadual de promoção a gente entra naquela dinâmica da CCJ que a gente pode fazer programas e a única observação que eu faria deputada élica também uma outra emenda seria quando vossa excelência propõe uma composição inclui o ministério público e várias vezes que a gente fez isso foi dito que a gente não pode incluir o ministério público em conselhos que a gente cria porque isso é um órgão próprio então eu faria pela constitucionalidade com emenda passando a chamar programa estadual e no artigo que eu mencionei aqui no artigo segundo ou no artigo terceiro melhor dizendo eu suprimiria o ministério público então eu daria esse voto diferente pela constitucionalidade com emenda dizendo que é um programa e suprimindo o mp naquele outro artigo deputado presidente deputado luiz paulo vamos lá programa já existe com múltiplos autores sistema é quase um plenarmo de programa e programa é ótimo para a gente discutir em plenário porque programa é quase como fosse uma indicação legislativa porque o governo implanta se o quiser e bem desejar um sistema que eu volto a dizer um plenarmo de programa que define que órgãos devem proceder que define conselho etc no fundo também invade a incompetência da organização da administração pública então o tema para a discussão de segurança nas escolas ele é ótimo mas a iniciativa desse tema evidentemente que teria que ser do poder executivo quanto ao ministério público ele é o fiscal da lei e ele não pode fiscalizar ele mesmo fazendo parte de um órgão que está no executivo precisamente não faz o menor o menor sentido como eu particularmente a grande maioria das vezes a não ser com honrosas exceções eu sou contra o parlamento fluminense participar de órgãos do executivo se a nossa função precisa fazer o controle externo da administração pura então esses comentários que eu queria fazer de qualquer hipótese mesmo com a inconstitucionalidade pela transformação de cação legislativa ele vai a plenário para ser discutido mas também se der pela constitucionalidade eu não tenho nada contra porque vai não ter nada para ser discutido só que só vai ocorrer se o poder executivo assim o desejar era isso presidente acho que são duas questões aí deputada élica se vossa excelência me permite não tem o menor problema de mudar o parecer não mas são duas questões que a gente merece a discussão a primeira delas é justamente a questão da da prejudicabilidade em razão da lei se não me engano do projeto de lei salvo engano de autoria deputado Luiz Paulo não é uma pilha de deputados é Márcio Galberto Alain Lopes Rodrigo Amorim Índio Armelau Felipe Pobel Marcelo Dino é o 689 é aquele é uma carrada de deputados a grande imensa maioria do PL essa é a questão é a anexação de um projeto similar e a segunda é a nossa capacidade de criação superada essa questão obviamente do Ministério Público mas a nossa capacidade de criar observatórios ainda que não implique em acréscimo de despesas ou novos cargos mas é a discussão nossa aqui se isso adentraria a competência originária do chefe do poder executivo a criação de órgãos ainda que sejam observatórios acho que essa é uma discussão e a gente pode aproveitar esse projeto da deputada Élica para adentrar nessa discussão se nos cabe a criação de órgão público obviamente que não contraria expressamente a Constituição do Estado mas se nos cabe a criação de observatório essa é uma discussão importante que a gente pode fazer obviamente que desde que esse observatório não tenha personalidade jurídica própria e não incida qualquer despesa obrigatória ou acréscimo incremento de cargos ou qualquer questão relacionada a sua estrutura mas criar um observatório é possível agora esse observatório pode ser criado na própria Assembleia que é a alçada de competência nossa criar um observatório na Assembleia por projeto de resolução presidente ouvindo aqui deputado Mink deputado Luiz Paulo e a presidência são algumas soluções que a gente pode buscar eu tenho também como sugestão no artigo primeiro que eu coloquei fica instituído o sistema estadual de promoção acho que caberia melhor para o projeto fica instituído a política estadual de promoção dado o conteúdo de todo o projeto muda nada o grande problema é o sexto que é a criação do observatório propriamente dito a gente tem dado aqui acho que até um projeto da deputada Verônica há uma ou duas sessões atrás nós demos a inconstitucionalidade por criação de observatório justamente transformando a indicação legislativa essa é a grande questão a deputada a opção que eu não estou contrária a ela de suprimir o artigo sexto acho que aí resolve suprime o MP o artigo sexto e passa a ser uma política acho que aí resolve o problema tem que fazer alteração no terceiro também tirando o mistério público e a defensoria perfeito então seria constitucional com emendas isso supressivas olha só eu continuo achando a mesma coisa política sistema programa tudo é adjetivo qualificativo da mesma questão mas vamos em frente é que é a mesma coisa é é política programa é a mesma coisa é a sofisticação que a gente arranja para dar continuidade aos nossos próprios projetos mas vamos em frente mas vamos então vamos mudar o parecer vou dar pela constitucionalidade como supressivas com emendas são duas na verdade mas tem que tirar política em todos e eles tem que reformar o texto como um todo e também tem que alterar o caput enfim são muitas emendas sim com emendas concluindo por substitutivo concluindo por substitutivo então o parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneção como estão aprovado passo retomo os blocos então que passa agora do 44 ao 48 os blocos da inconstitucionalidade em discussão veja veja a vossa excelência salve a física nuclear né juntou-se elétrons prótons neutros e nasceu um substitutivo não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneção como estão os pareceres aprovados dos 44 a 48 pela inconstitucionalidade passemos ao bloco de anexações são os pareceres do 49 ao 52 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneção como estão aprovadas as anexações o último bloco é o bloco da prejudicabilidade vai do 53 ao 62 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os pareceres senhores que aprovam permaneção como estão aprovados os pareceres pela prejudicabilidade não havendo quem queira fazer uso da palavra nada mais havendo a deliberar está encerrada a sessão agradeço a todos convocando para a próxima sessão de quarta-feira que vem muito obrigado fiquem com Deus 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 Legenda Adriana Zanotto